Em Francisco Beltrão, alguns acessos foram fechados ainda na sexta-feira. A entrada à cidade se dá por quatro trevos e em todos existem barreiras sanitárias como essa. Os agentes de saúde examinam a temperatura, fazem uma breve entrevista e pedem para que todos fiquem em suas casas. E aqui a gente tem alguma orientação, lavar sempre as mãos e se possível o uso do álcool em gel sempre, tá? Sempre carregar contigo, quando na cidade está falta de álcool em gel, pode ser o álcool 70 normal. Alguns motoristas explicam o motivo de estarem nas ruas e se mostram preocupados com o novo coronavírus. Eu tenho os netos pequenininhos, eu também, né? Mas os netos, tem que dar conforto para eles, né? Saúde é esse, né? As barreiras sanitárias funcionam 24 horas diariamente. Orientação ao pessoal para que eles realmente se conscientizem de permanecer nas suas residências, que transitem o menos possível nas cidades, só vêm buscar o que for extremamente essencial. Na região da 8ª Regional de Saúde, são 18 casos suspeitos. Dois em Ampere, um em Capanema, três em dois vizinhos, sete aqui em Francisco Beltrão, um em Nova Prata do Iguaçu, um em Realeza, dois em Renascença e um em Verê. Todos os registros estão sendo monitorados e, por enquanto, não existe nenhum caso confirmado do novo coronavírus. Na manhã desta segunda-feira, a fila na entrada do bairro Alvorada chegou a ter mais de um quilômetro. Para os agentes, que em muitos casos prestam um trabalho voluntário, ainda falta a conscientização. Tem muito pessoal que poderia ter, em vez de vir em três para a cidade para buscar um negócio, poderia vir um ou, pelo menos, pegar para os vizinhos, aí melhoraria toda, diminuiria muito o fluxo.